Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar. Muito bem, muito bem, começa Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, hoje encerrando a série de novembro, Sindicalismo e Balanço, em que nós fazemos o balanço, comentamos tratamos de eventos, seminários, congressos, cursos e de realizações de entidades de classe ou de entidades que não são necessariamente sindicaleiras, como a entidade que falará aqui no programa hoje, que é a ABCcom, a Ação Brasileira dos Canais Comunitários. Acontece que em dezembro do ano passado, a ABCcom fez o seu congresso, elegeu sua diretoria, a partir do congresso e da eleição da diretoria também oficializou o seu instituto, a partir da sua diretoria, do seu congresso, do seu instituto, portanto houve um avanço, digamos, orgânico da entidade, a entidade também ampliou sua articulação em Brasília e teve avanços no que diz respeito à televisão comunitária brasileira. A pessoa mais autorizada para falar sobre esse assunto é o Fernando Mauro Treza. Portanto, eu quero agradecer muitíssimo o Fernando Mauro, nosso convidado, que está aqui no Repórter Sindical, abrilhantando o programa. Tudo bem, Fernando? Obrigado. Olá, Franzinho. Tudo bem? Uma alegria, honra e satisfação de estar aqui no seu programa falando sobre os avanços das TVs comunitárias nesse ano de 2017. Fabinho Pereira, o nosso Fábio, está temporariamente, mas com muita competência, charme e elegância, substituindo a Ariane Soares, que se encontra de licença e vai encaminhar as perguntas, as intervenções, os questionamentos dos nossos telespectadores, dos nossos amigos e dos que nos acompanham também. A produção encaminha perguntas, etc. Tudo bem, Fabinho? Boa noite. Boa noite também ao Fernando Mauro. E eu convido a você que nos assiste a interagir conosco por meio do e-mail tv-agenciassindical.com.br, pelo WhatsApp 94270-9363 ou também pelo Facebook, facebook.com.br joaofranzin, onde você também assiste esse programa. Fernando Mauro, eu poderia começar a fazer uma pergunta, por fazer uma pergunta mais ou menos óbvia, o que é a BCcom, como é que ela está, mas eu quero fazer uma pergunta aristotélica, que é o seguinte, a mídia brasileira, ela é elitista, ela é arrogante e ela é preconceituosa. Ela é assim porque a sociedade não é democrática ou porque a sociedade não é democrática é que a nossa mídia é arrogante, preconceituosa e elitista? Você está fazendo aquela pergunta de tostines, se vende mais, se quer ser um fresquinho, é sempre um fresquinho. Eu falei aristótico que falar tostines aqui não ia pegar bem, tá? É, mas é tostines. De todo modo, Franzinho, o que eu acho é que você tem várias faces da mesma moeda. A moeda não tem só cara e coroa, ela tem aquele outro ladinho também que as pessoas acabam por desconsiderar. É verdade. E eu diria para você que a nossa mídia, ela é assim por um vício de nascimento. Olha. Em especial o veículo televisivo, quando ele surgiu no Brasil nos anos 60, 50, 60, com mais força, você tinha uma figura da história brasileira que se colocava meio acima do bem e do mal, fez alguns atos relativamente meritórios, como por exemplo o MASP, o incentivo à aviação, etc, 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 que foi o Chateau, Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Ele morreu na década de 70, no começo dos anos 70, mas já estava na inatividade desde o final dos anos 60. Ele tinha duas emissoras, a Tupi e o Excélsio. E chegou uma hora que ele tinha que fazer um acordo com o Estado brasileiro, ele não queria ficar com as duas emissoras. Porque ele devia ao Estado? Não, ele fez um acordo em que sentido? De vender uma das emissoras. Ele vendeu. E quando ele vendeu uma dessas emissoras para o Estado, ela passou a receber o nome de Fundação Padrancheta. E foi estabelecida uma legislação para aquilo. Por quê? Porque naquela altura, nos anos 60, só fazia televisão e iniciativa privada. Só o Chateaubriand, seus familiares, seus amigos e tal. O Grupo AVC, que eram organizações Vitor Costa, que depois virou TV Paulista, depois virou Rede Globo. Então, você tinha ali sempre um pouco dos mesmos. E nessa legislação, o que foi feito? Foi dito o seguinte, olha, o Estado vai comprar uma das emissoras, vai passar o seu patrimônio para uma fundação pública, que é a Fundação Padrancheta, e vamos criar uma lei específica para dizer o seguinte, o Estado poderá exercer ações na área de televisão e vai ser criada uma nova atividade televisiva, chamada televisão educativa. A televisão educativa, traduzindo, não vai poder fazer publicidade, não vai poder fazer preço, não vai poder concorrer no mercado, não vai poder fazer isso, 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 isso. E no limite, o que ela vai poder fazer é teleaula, ponto. Nasceu assim a televisão pública brasileira... Teleteatro. Engessada. Tá. Nasceu assim. Bom, aí o que gera isso? Gera que você tem uma televisão educativa fraca, engessada, até o século XXI. Sem audiência. Sem audiência, sem poder disputar audiência, sem nada. gera uma série de TVs públicas que vieram com a tentativa de democratização dos meios de comunicação nos anos 90, após o regime militar, com a lei de TV a cabo, que criou alguns espaços para a televisão, TV Câmara, TV Justiça, TV Universitária, TV Comunitária, com as mesmas proibições, com as mesmas barreiras, etc, 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 etc. Então você está dizendo que é um vício de origem, é um problema de origem. E aí você está me perguntando da mídia. Então essa mídia que você está me falando, que é a mídia preconceituosa, etc, 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 essa mídia preconceituosa, elitista, etc, é a mídia comercial. Que tudo pode. Para ela tudo pode. Se ela quiser, por exemplo, ter uma torre de rádio em Guarulhos e atuar na Avenida Paulista, pode. Porque para a televisão comercial pode, para a rádio comercial tudo pode. Então, nasceu assim. Então a minha resposta para você é, a televisão comercial é assim. E a televisão pública, ela nasceu para ser enfraquecida, ela nasceu fraca. E cada vez mais os processos vêm só para enfraquecê-la. Basta dizer que o contrário se dá na Europa. Na Europa, você vai, por exemplo, para a Itália e fala, qual é a televisão mais assistida? É a rádio. É pública. Você vai para Portugal, é a RTP, que é pública. Você vai para a França, é o TV Sank, que é pública. Você vai para... E assim vai. Espanha, TV é. TV Espanha. TV Espanhol. Então, e as TVs comerciais não existem? Existem. E elas podem disputar com o mercado, etc, etc, etc. Mas elas já nascem num contexto em que você fala o seguinte, a televisão pública tem poder, tem força, tem voz, tem vez, tem respeito. E o respeito é o respeito do Estado brasileiro. Entendi. O Estado fala, não, é importante, porque comunicação é uma questão importante, é uma comunicação estratégica, faz parte dos direitos da humanidade. Que o homem tem direito a comer, a viver, a morar, passear, se divertir, etc, etc, etc. Mas ele tem direito à comunicação. Esse é um direito que muitas vezes as pessoas não tratam. A informação. Exatamente, direito à informação. E o Estado, então, trata de dar uma informação de qualidade para o seu telespectador, para o seu cidadão. Obrigado, Fernando Mauro, que é meu amigo, né, de tanto tempo. Consultor, político, palestrante, jornalista, apresentador e diretor de TV. Preside a Associação Brasileira dos Canais Comunitários e a SESP também, a Gloriosa SESP, onde nós nos encontramos, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fabinho, o nosso emplacável diretor disse que temos que encaminhar perguntas. Você pode encaminhar aqui para o nosso convidado, o Fernando Mauro? Pois não, Franzinho, já temos participações. E a primeira pergunta é do jornalista, diretor da TV Aberta, Robson Gazola, que nos acompanha. Amigo Fernando Mauro, como está a tramitação no Congresso do projeto que permite publicidade nos canais comunitários? E como seria essa publicidade? Bem, Robson, obrigado pela pergunta. Na realidade, existem vários projetos de lei que permitem, que tratam nesse tema, permissão de publicidade nas TVs comunitárias. Se você for avaliar, todos eles acabaram meio que morrendo no seu nascedor. Um dos últimos foi do próprio Berzoini, antes de ser ministro das Comunicações, mandou um projeto de lei. Quando o deputado, então? Quando o deputado, ele antes de ser ministro das Comunicações, quando o deputado fez o projeto de lei nesse sentido e tal. O que está valendo agora é de um senador do Distrito Federal chamado Hélio José, que nos ouviu ao fazer o projeto de lei dele. Que é o seguinte, nós não queremos transformar a TV comunitária no Shop Tour. Isso não é vocação de TV comunitária. Deixa isso aí para o próprio Shop Tour, que já fechou no Brasil. Mas as TVs que é tais, que fazem Shop Tour, deixa para eles. Não temos mérito em ficar fazendo Shop Tour. Não temos que ficar indo lá falar com o lojista e tal. Em que pese é importante você dar uma veia de escape para o pequeno comerciante que não tem dinheiro para ir para os grandes meios de comunicação. Correto. Mas não é o papel da TV comunitária. Agora, você não pode engessar a TV comunitária de tal ordem dizendo o seguinte, olha, você não pode ter publicidade com preço. A gente citou os exemplos europeus. Se você pegar a italiana RAI, você tem a TIM, que é a Teleitalia Móbuli, uma operadora de telefonia celular, que mostra o valor, o preço do seu pacote de dados em uma propaganda comercial dentro da RAI. Ora, não é por esse fato que a RAI deixa de ser pública, deixa de ser independente, deixa de falar sobre assuntos da história da Itália, biografias, etc, 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 porque tem uma propaganda com preço. Então, o que nós defendemos? Que a cada 60 minutos, 3 minutos, portanto 5% da programação, possam ter publicidade qualquer. Com preço, sem preço, com a pessoa falando de Casas Bahia, Barabras, tudo pode. O que você não pode é subverter os outros. 60 minutos, 3 é para isso. Os outros 57 tem que ser para o repórter sindical, tem que ser para o Mídia Cidadã, tem que ser para o programa do Lions, da Associação Comercial, do Sindicato dos Trabalhadores. É isso. Então, se você puder fazer isso, você vai financiar com essa publicidade o processo. Tem um relator que é de Rondônia, chamado Asir Gurgas, que foi designado, e já emitiu o voto. E o voto para aparecer favorável. Favorável. Que é muito difícil na comissão, não sei se tem que ter alguém do Senado, principalmente, alguém dar voto favorável para a comunicação pública. E deu o voto favorável, a gente imagina que no ano que vem ele possa ir para a plenária. Ele ser aprovado ainda no ano que vem, em 2018, no Senado. Eu não conheci o senador Hélio José até que aconteceu a CPI da Previdência Social. Ele foi o relator, produziu um documento, 253 páginas, 253, muito progressista, muito favorável às teses dos trabalhadores do movimento sindical. Eu nem sei a que partido pertence o glorioso senador Hélio José. Mas, como a árvore se conhece pelos frutos, portanto, se trata de uma boa árvore porque o seu relatório, o fruto principal do seu trabalho, é muito interessante e muito progressista. e a favor do campo democrático, popular e sindical. Fernando Mauro, vou pedir licença um minutinho porque nós vamos receber aqui, como correspondente, a nossa Rita Casara. A Rita é jornalista, excelente jornalista, assessora do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu quero crer que a Rita vai falar sobre o quarto encontro nacional da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais de Nível Universitário, que começa amanhã em São Paulo. Olha que temas interessantes. Soberania, democracia e cidadania rumo ao Brasil 2022. Vamos ouvir a Rita? Vamos lá? Correspondente Sindical. Informações das entidades e das categorias. Olá, Franzinho. Bom falar com você aqui no Repórter Web mais uma vez. Hoje, Franzinho, eu tenho um convite a você e a todos que acompanham o programa. No dia 1º de dezembro, sexta-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU, realiza o seu quarto encontro nacional. O evento acontece a partir das 9 horas, aqui em São Paulo, no Auditório do Sindicato dos Engenheiros, na Rua Genebra, número 25, na Bela Vista. O encontro deixando tem um tema que é essencial ao momento que vivemos no país, que é soberania, democracia e cidadania, e conta com participantes muito interessantes. Pela manhã, haverá conferências do diplomata e ex-ministro Celso Morim e do jurista Pedro Serrano. À tarde, acontece uma mesa redonda com a participação da economista Esther Albuquerque, do presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, e do deputado federal Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, que é presidente da Frente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. Também na programação, está a 12ª plenária do Conselho Consultivo da CNTU, que é um fórum muito qualificado, do qual você faz parte, por sinal. Encerrando com chave de ouro, às 18 horas, haverá a entrega da 7ª edição do Prêmio Personalidade Profissional. Os agraciados são o economista Valdir Pereira Gomes, o geólogo Vanderlino Teixeira de Carvalho, o farmacêutico Hermias Veloso da Silveira, a nutricionista Zayda Albuquerque Diniz, o odontologista Jaime Aparecido Cury e o diplomata Celso Amorim, na categoria Atuação de Interesse Público. Quem estiver interessado em mais informações sobre o evento e os premiados, é só acessar o site www.cntu.org.br. E, para quem não estiver em São Paulo no dia 1º ou não puder comparecer ao evento, é possível acompanhar a atividade pela transmissão online, que será feita durante toda a programação. O link também estará disponível no site da CNTU. Franzinha, é isso. Muito obrigada e um abraço. Correspondente Sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Rita Casaro. Que amanhã a CNTU realize um grande evento, certamente será, porque a CNTU é muito qualificada. A gente vê até pelo nível dos palestrantes, dos convidados, que abrilhantarão o evento neste dia 1º, o 4º Encontro Nacional da CNTU. E quero avisar o povo da Agência Sindical, com quem nós trabalhamos, para ver se a gente amanhã faz um link e avisa que tem a transmissão ao vivo, para que mais pessoas possam acompanhar os debates que versam sobre democracia, cidadania e soberania. Nós temos agora mais perguntas. Eu vou passar o nosso Fabinho para que encaminhe ao convidado ilustre Dom Fernando Mauro Treza. Vamos lá? Franzin, recebemos agora a participação de Ivone Silva, que é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Ela opina e pergunta. Em um país que sempre privilegiou a massificação da mídia privada comercial, que trata a comunicação como mercadoria e a população como consumidora, o papel da mídia pública nunca foi tão crucial para a democracia. E ela pergunta ao Fernando Mauro. Você acredita ser importante discutir uma regulamentação da mídia no Brasil? Eu acredito que é absolutamente importante discutir a regulamentação da mídia, mas eu vejo com dois vieses. Mas não existe o risco de censura? Não, acho que o Brasil já superou essa questão de censura. Eu acho que a regulamentação da mídia é você impor limites para as atrocidades que a mídia faz. Então, não se pode tratar como censura, porque um veículo que entra na casa das pessoas, Franzin, que influencia a vida de pessoas, que se você imaginar, existem aí crianças que brigam com seus irmãos, batem com seus irmãos em casa, influenciados pela mídia, influenciados pela televisão. Você deve imaginar que você tem uma responsabilidade social muito grande. Você tem essa responsabilidade toda, você também tem que ter a contrapartida de você ter uma regulação da sociedade. Mas eu diria mais do que fazer essa regulação da mídia, Franzin, eu diria uma outra coisa. É uma coisa que o Estado brasileiro se nega a fazer. O que ele faz nesse papel? Ele precisaria regular menos a mídia do que precisaria hoje. que é o seguinte, fortalecer a comunicação pública. Você não tem um movimento de fortalecimento da comunicação pública. Você não tem como em países como a Europa, Estados Unidos e Canadá, em que você tem um percentual da operadora de TV por assinatura destinado para as televisões públicas. Você não tem um incentivo à existência de uma BBC como você tem na Inglaterra, que é uma emissora independente, acho que essa é a palavra que o Franzin usou, que é perfeita. Vai lá e fala. Só que ela, para ir lá e falar, a BBC falou, meu amigo, é o seguinte, a BBC falou, quer dizer o seguinte, você tem toda uma infraestrutura por trás, você tem dinheiro, você tem jornalista, você tem recursos, você tem tecnologia, você tem acesso aos lugares. E isso aqui você não tem com as emissoras. As emissoras públicas, elas pedem, pelo amor de Deus, para entrar no jogo de futebol. Sim, sim. Emissora pública, ela pede, pelo amor de Deus, para poder cobrir um evento, para poder fazer parte de um evento, ou isso, ou aquilo, ou aquilo, ou outro. Nós temos que cansar disso. Eventos mega, vai para a Inglaterra. Você consegue imaginar, Franzin, um evento televisivo na Inglaterra, no caso de futebol, sem a BBC de Londres? Pois é. Você já viu, já imaginou isso? Pois é. Você agora, você está aqui, você acha que a TV Cultura está dando cartas na... Bom, teve aqui em 2014 a Copa do Mundo. Sim, sim. Quem deu as cartas? Rede Globo. Mas não foi a Cultura? Não foi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você empoderar a televisão pública, seja através de recursos, que é o principal... Dizem o seguinte, governar é estabelecer prioridades. Correto. Então, se você fala assim, eu quero mais priorizar a saúde, você dá mais dinheiro para a saúde. Eu quero mais educação para a saúde. E como o orçamento é curto, você tem que fazer as suas escolhas. Quando chega na hora da mídia publicitária, o bolo publicitário, do dinheiro de publicidade, como é que você faz? Dá para as emissoras comerciais. É a famosa mídia técnica. Sim, sim. Não, você aqui tem mais audícias, então eu vou dar para ele, não sei o quê. E essa mídia técnica é baseada no Instituto de Pesquisas, que perdeu a credibilidade com o cidadão, com o telespectador. O Ibope, se você for imaginar o quanto ele causou males para candidaturas no Brasil todo, seja para prefeitos, seja para governadores. O quanto errou? O quanto... Ah, não, ele só errou para a política, para a televisão ele acerta? Se quem erra para a política erra para a televisão. Então, quando vem dizer que a emissora A e a emissora B têm audiência e a outra não tem, eu pergunto quem disse? Sim. Qual que é a fonte? A fonte, dois pontinhos, Instituto de Pesquisa tal. Eu falo, ah, meu irmão, está brincando comigo. Porque só esse instituto se dispôs a fazer esse trabalho. Correto. Então, ele faz... Aí, quando algum outro instituto se dispõe a fazer esse trabalho, Franzinho, as grandes mídias boicotam. E não dão as suas pesquisas. Por quê? Porque ele ser... É uma retroalimentação do mal, mas isso vai acabar. E quem vai acabar com isso é o fenômeno midiático onde nós estamos agora, chamado internet, que vai dar vez em voz para a sociedade. Então, a pergunta da pessoa que falou sobre a regulação da mídia... Ivone, diria para você o seguinte. Dar recurso e dar poder para a televisão pública, você precisa regular menos a mídia. Perfeito. Eu quero, daqui a pouco, conversar com o governo do Mauro sobre o espaço que o movimento sindical, o movimento popular tem nas TVs comunitárias brasileiras. Que tamanho que é essa fatia? Se esse espaço pode crescer? De que forma e com que recursos? Porque é claro que o movimento sindical e o movimento social carecem de recursos. Não tem como o setor privado, uma Volkswagen, um Banco Itaú ou um Estado brasileiro que tem dinheiro. Aqui não se governa bem ou mal por falta de dinheiro, e sim por falta, exatamente, de prioridades e de compromisso. Agora, Fernando, eu queria voltar aqui ao comecinho do nosso programa, para você falar o que é a BCCOM. O que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários? Quem ela representa e como é que ela atua? A BCCOM é a Associação Brasileira de Canais Comunitários que representa uma série de heróis que estão espalhadas pelo Brasil todo, que são dirigentes de TVs comunitárias que fazem com que elas existam e não fechem. Eu vou dar um dado para você, Franzinho, que não sei se você conhece. No campo público, nos últimos anos, perdeu muitas e muitas TVs universitárias, perdeu muitas e muitas TVs educativas. Exemplo, a TV educativa do Rio Grande do Sul, TVE do Rio Grande do Sul, fechou esse ano. A TV educativa de Pernambuco, fechou esse ano. A TV, não é de uma cidade, é de um Estado da nação, fechou. Da unidade federativa, fechou. Fecharam várias TVs educativas. Falta de recursos. TVs universitárias eram 80 nos últimos anos. Fomos caímos para 40. Poxa vida. Você imagina a taxa de mortalidade que está sobrevindo sobre as TVs públicas. Somente as comunitárias não fecharam. A gente vai falar, bom, é onde tem dinheiro, né? Não, não é por isso, não. Sabe por que a TV comunitária continua existindo? Não sei. Apesar da crise? Não sei. Por causa do alto grau de informalidade. Então é o seguinte, a TV comunitária, uma TV educativa do Rio Grande do Sul, ela tem que ter 10 pessoas, cada uma tem um salário mínimo de 4 mil, 4 vezes 10 são 40 mil de salário, você tem CLT vira 80, 80 vezes 2, 960, uma folha de 1 milhão, exemplo. Mais condições de trabalho assim, 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 assim. Então se você não tiver 2, 3 milhões, você fechou. O que acontece com essas emissoras? Elas não têm o dinheiro e fecham. Não tem como fazer diferente. Você vai trabalhar aqui, mas não é CLT, vem aqui fazer um bico. Não está. O Estado não pode fazer isso. As universidades também não podem fazer. Então, entre isso e fechar, fecha. A TV comunitária, porque eu estou falando que a ABC como é uma cidade que representa heróis, o sujeito fala o seguinte, meu, eu não tenho mais dinheiro para pagar aluguel. Como é que eu vou fazer? Bota a televisão dentro de casa. Mas eu não tenho mais dinheiro para fazer muita programação. Pega a programação do povo, de terceiros e coloca. Mas faz como? Bota num DVD, grava num DVD, pega o DVD, leva até o Ridente da Operadora e manda deixar rodando lá. Mas nós não vamos deixar cair esse canal, não vamos deixar sair esse sinal do ar, porque é um espaço de resistência da sociedade. Então, o canal universitário não pode fazer isso. A TV educativa não pode fazer isso. E o canal comunitário, o Rio de Janeiro não poderia, mas ele faz. Ele faz porque se ele não fizer, não tem quem faça. Me desculpe. Então, é uma informação que eu digo, essa é a BCcom, com vários e vários guerreiros aí, que vão ter dias melhores em 2018, porque tem muita coisa boa para 2018. E você vai falar daqui a pouco sobre as boas notícias? Chega de notícia ruim neste Brasil. Notícia boa. Caramba, como tem notícia ruim. Vamos ver se o Fernando Mauro conseguirá nos dar boas notícias. O Eduardo Implacavo, diretor, nos avisa que agora tem uma reportagem com o Diese. Aliás, outro ente da resistência brasileira é o Diese. 60 e tantos anos trabalhando só para o movimento sindical, fazendo pesquisa econômica, índice do custo de vida, fazendo aqueles cálculos do emprego e desemprego, o balanço das campanhas salariais e cursos de formação para os dirigentes. Nós entrevistamos a economista Patrícia Pellatieri, que é coordenadora de pesquisa do Diese. A entidade está realizando uma campanha nacional para captar recursos a fim de constituir um fundo de desenvolvimento institucional. Vamos ver o que nos disse a Patrícia e voltamos já já com o Fernando Mauro, presidente da Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Vamos lá? A TV Agência Sindical entrevista a Patrícia Pellatieri, que é coordenadora de pesquisas do Diese. Patrícia, recentemente o Diese lançou uma campanha, Confio e Apoio, Unir, Resistir e Avançar. Do que trata a campanha e qual é o objetivo? Então, a campanha é uma campanha de fortalecimento do Diese, num momento onde os direitos dos trabalhadores e a organização sindical estão sendo tão atacados, o Diese e a sua direção sindical resolveram lançar essa campanha para fortalecer essa instituição que foi criada pelo movimento sindical há 62 anos atrás e que presta aí um serviço que nós imaginamos ganhe ainda maior importância, que é uma assessoria à mesa de negociação. E para quem nos assiste e tem a vontade de contribuir e manter aí essa questão financeira do Diese, como é que faz para ajudar? Essa contribuição é feita de que forma? Então, nós temos uma conta no Banco do Brasil, onde é possível fazer o depósito identificado e para saber maiores informações é só digitar lá no Google Diese e ir para o site do Diese, que tem todas as informações, ou então ligar no telefone 0800 77 33 117 ou ainda por e-mail relacionamento arroba dieze.org.br. Patrícia, muito obrigada e sucesso na campanha. Obrigada. Muito bem, muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no Ar hoje, quinta-feira, encerrando, dia 30 de novembro, encerrando a série Balanços. E estamos fazendo um pouco do balanço da ABCcom com o seu presidente Fernando Mauro Treza. Fernando Mauro, você, antes da entrevista com a Patrícia do Dieze, disse que teria boas notícias. No Brasil, carece, clama por boas notícias. O que temos? Você sabe, Franzin, que a época que eu era presidente da ABCcom, ajudei a aprovar no parlamento uma lei que se transformou depois na lei do CEAC, que é o Serviço Eletrônico de Acesso Condicionado, que é a lei que rege todas as TVs por assinatura. E essa lei, ela institui, dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, que é um fundo de 600 milhões de reais, ela estabelece que 10% desse fundo sejam destinados à programação de conteúdos nas TVs comunitárias, comunitárias e universitárias. Esse fundo é público? É um fundo público, é um fundo setorial do audiovisual. Muito bem. A Ancine, ela sempre entendeu que esse dinheiro só poderia ser utilizado por produtoras de vídeo independentes. As produtoras independentes. E aí os produtores independentes recebiam esse recurso, são 60 milhões, faziam seriados para as TVs comunitárias, que sempre foi muito útil para a gente esse conteúdo. Então, um seriado de 13 programas sobre meio ambiente, outro sobre um seriado infantil, outro sobre questão ligada à questão da raça negra, a questão, por exemplo, de gênero, questão... Então, iam fazendo os materiais e mandando para a gente, a gente recebia e colocava com exclusividade nas TVs comunitárias e depois ficava disponível para o mercado. E a gente sempre falava para a Ancine, que regulamenta o segmento nosso, a Agência Nacional do Cinema, o seguinte, mas as TVs comunitárias, elas também produzem conteúdo, elas não são apenas receptáculo dessa programação. Sim, veiculadoras. Elas podem produzir, por exemplo, aqui, esse programa é um exemplo, é um programa feito por um movimento sindical. Sim. Então, a gente defendia que esse dinheiro pudesse ir também para esse tipo de programa, esse tipo de produto. E a agência achava que não, que o canal não poderia receber para produzir, só poderia receber nem para veicular e nem para produzir. Eu trago a notícia para você de que, finalmente, a agência começa a enxergar, a partir de 2018, as TVs comunitárias como um sentido híbrido e talvez precise de uma regulamentação para isso. Como é que é uma TV híbrida? Ela veicula, mas ela também produz. Entendi. Então, e essa produção da TV comunitária vai poder receber parte desses 60 milhões de reais para poder fazer um programa como esse, por exemplo. Sim, entendi. Isso é uma novidade, isso não existia porque não tinha nem debate sobre isso na agência. A agência não queria discutir isso nunca e agora já pode discutir. Um outro avanço para já demonstrar a boa vontade da agência é que no próximo edital desses 60 milhões, vai ter um recurso que as produtoras vão receber, digamos, a cada 1 milhão de reais, 50 mil reais, 5% portanto, que as empresas vão receber, elas podem usar esse dinheiro para gastar em divulgação. Então, é como para anúncio no jornal, anúncio numa rádio, numa televisão e tal. Então, o que nós fechamos com a agência? Oras, digamos que você tem um produto que vai falar sobre o meio ambiente. A produtora comprou, fez esse programa e ela vai divulgar esse programa na TV Guarulhos. Tá. Nada mais justo, ético, moral, correto do que ela comprar, se ela receber um milhão de reais, os 50 mil que ela vai gastar, que ela gaste com a TV comunitária. Perfeito. Dizendo o seguinte, olha, não perca tal dia, tal vai começar o seriado sobre o meio ambiente aqui na TV Guarulhos. Assista aqui, canal 3 da NET, pela internet, Guarulhos Play, assim, assim, assado e tal. E isso, Franzinho, é uma coisa que já vai contemplar no próximo edital. Ou seja, que as produtoras vão poder receber o dinheiro e no edital vai estar escrito o seguinte, a parte que vocês vão usar para divulgação, que ela seja utilizada com as TVs comunitárias e universitárias. Isso é um salto enorme. Falar, mas não é o valor total, né? Mas é 5% de um recurso que já começa a vir para as TVs comunitárias. A ideia é que 100% desse dinheiro, ou seja, dos 60 milhões, venham para o fundo das TVs comunitárias e universitárias. Esse é o espírito. Mas se você não pode começar com 60 milhões, começamos com 3, que é 5%. Perfeito. Olha, duas excelentes notícias e vou fazer aqui um comentário, não me entendam como sendo uma crítica. Eu participei N vezes de debates sobre democratização dos meios de comunicação. Eu me lembro que nos primeiros debates que houve no Sindicato de Jornalistas, o nosso sindicato, eu propus que o movimento até tivesse o nome do jornalista Freitas Nobre, que foi o presidente do nosso sindicato, foi advogado, combatente da democracia, um valente opositor à ditadura. O vereador. É, e que fazia, tinha uma biografia que caberia perfeitamente no movimento desse. Aí não foi possível, porque não era do partido que dominava ali o pedaço, entendeu? Infelizmente, há esse aparelhamento com discursos progressistas, mas que é atrasado na prática. Quando você diz que a Ancine vai liberar recursos para a TV comunitária, isso é sair da discurseira ideológica da democratização da comunicação. Não sou contra. E dá um salto de qualidade para a prática, ou seja, porque como é que você democratiza as comunicações se você não propicia meios às TVs comunitárias, à rádio comunitária, aos veículos alternativos? Não existe a possibilidade. E você fica só na lenga-lenga da discurseira e não vai para o efetivo e para o real. Então, eu saúdo o esforço de todos da BCcom ao obter esse recurso. Obrigado, Franzi. E que esse recurso possa ser cada vez maior e que a agência possa ter sempre esse diálogo que tem tido com o segmento das TVs comunitárias do Brasil todo. Perfeito. O Edu nos avisa que há perguntas, mas eu queria aproveitar que o Fernando citou o canal comunitário de Guarulhos, a TV Guarulhos, canal 3 da NET. O nosso programa passa todos os sábados, das 20h30 às 21h30, pelo canal 3 da NET. Também em Brasília, na TV do Distrito Federal, TV com o DF, no canal 12, às terças-feiras, às 18h às 19h, com as reprises de praxe, tanto num quanto no outro canal. O Brasil, até hoje, teve um sindicalismo muito forte e pujante. Agora, o sindicalismo está sob ataque e a sobrevivência das entidades sindicais está muito, digamos, periclitante, está muito ameaçada. Mas nós temos um programa de TV que repercute todo o movimento sindical, o conjunto, que é aqui o repórter sindical. Edu nos avisa para as perguntas e eu passo ao Fabinho, ao Fabio Pereira, encaminhar aqui o nosso ilustre convidado, o Dom Fernando Mauro. Pode ser? Pode ser, Franzin. Quem agora participa é a Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, o Barão de Itararé. E ela pergunta sobre o Canal Comunitário Nacional, que o Fernando poderá explicar do que se trata. Fernando, qual a sua expectativa para a entrada no ar do Canal Comunitário Nacional, via satélite, e como estão se debatendo a ocupação da grade pelas outras emissoras comunitárias pelo movimento social? Esse canal vai contribuir para dar mais visibilidade às diversas lutas da sociedade brasileira? Obrigado, Renata. É uma pergunta muito pertinente. Ela estava conversando comigo um pouco nos bastidores, e a gente conversa muito sobre essa questão do uso dos canais comunitários e a sua regulamentação. e a gente pode dizer o seguinte, a Ancine fez a sua parte. Porque na lei, Franzin, todas as operadoras estão obrigadas, é uma contrapartida social, que a NET, a Vivo, elas carregam a TV Câmara, Senado, Justiça, Canal Universitário e Canal Comunitário. Isso é garantido em lei? Isso, garantido em lei. Isso, no caso das TVs a cabo. No caso das TVs por assinatura via satélite, que é o caso da Sky e outras correlatas, existe também a obrigatoriedade. Mas o parlamento também não é muito fácil. Falou o seguinte, olha, é obrigada, mas se ela provar que ela não pode carregar, porque ela não tem recurso financeiro, ou seja, impedimento econômico, ela fica desobrigada. E aí eu falei, poxa, aí é complicado, né? Agora, o que aconteceu é que as operadoras de DTH que recorreram à Anatel ou à Ancine para terem acesso a essa desobrigação, não tiveram. E eu fiquei muito feliz com isso, porque é difícil a agência reguladora fazer um papel importante para a sociedade. E elas falaram, não, vocês vão ter que passar, é obrigatório, vocês têm que passar. Muito bem. Então, ficou sacramentado que era obrigatório. O segundo passo era o seguinte, é o que a Renata perguntou, quem que vai usar esse canal, né? Sim, sim. Porque se só tem um canal comunitário nacional, é o de Guarulhos, é o de São Paulo, é o de Brasília, é o de Sorocaba, é o do Ribeirão Preto, quem que vai ocupar esse espaço? Sim. Então, nós resolvemos essa questão de maneira organizada como? Fizemos um pool de canais comunitários, como se fosse um consórcio, um coletivo de canais comunitários, em que cada um manda o seu programa. E com isso você estabelece uma grade de programação. Mas o que que vai passar da TV de Sorocaba? É o que a TV de Sorocaba quiser falar com o Brasil. Tá. O que que vai passar da TV de Ribeirão Preto? Também a mesma coisa, de Brasília, de Belo Horizonte. Então, a gente vai juntar o que os canais querem conversar com a sociedade e vamos colocar no ar. Agora, a gente também vai ter critérios de qualidade. Então, uma programação bem feita, porque a tecnologia já permite que você faça com HD, faça bem feito, uma boa iluminação e tudo mais. Agora, você vai ter também, com certeza ali, espaço para o debate que a grande mídia não faz. Então, você vai falar da reforma da Previdência, que é um assunto que imagino eu que deva ser muito tratado aqui nesse programa. Vai tratar da reforma da Previdência. Você vai trazer um especialista. Você vai aprofundar-se no tema. Você vai ouvir opiniões diferentes. Você vai querer saber como é que funciona em outros países do mundo. Você vai querer fazer uma correlação. Então, esse é para citar um dos temas. Então, é óbvio que a TV comunitária tem um papel. Se você não tiver esse tipo de debate na TV comunitária, não precisa existir a TV comunitária. Deixe a computar. É quem já está aí, já faz aí. Aquele debate de três minutos no Jornal Nacional. Editado. Que passa, o famoso, como dizem os franceses, en passant. É de passagem. Você não avança. Então, a resposta para você é que a TV comunitária nacional está se organizando, está se estruturando e a gente imagina que entre final desse ano e começo do ano que vem, as operadoras tenham, já que não foram desobrigadas pelas agências reguladoras, tem o espírito público, Franzinho, de cederem esse espaço, esse canal, para que o terceiro setor possa falar. Em especial, o movimento sindical, que nesse momento está muito enfraquecido. Eu acho que a reforma trabalhista fez com os sindicatos não se faz. é acabar com uma história de um segmento que defende o trabalhador, pelo menos desde a era vaga, quase 100 anos, e você fala, de hoje para amanhã você vai acabar com o seu financiamento. Então, você não previu ali nenhuma medida, como se chama, de passagem, de transição entre uma coisa e outra. Então, eu tenho certeza que esses sindicatos vão se valer do espaço do canal comunitário nacional para falarem com a sociedade. Perfeito. Eu quero aqui mandar um abraço a Renata Miele, a Renatinha. Eu conheci no Barão de Tararé, centro de mídia independente do Barão de Tararé, brilhantemente presidido pelo Altamiro Borges. A Renatinha era uma espécie, acho que era secretária, porque ela fazia toda a parte operacional sempre com muita competência. E agora, de um tempo para cá, ela preside aquele Comitê Nacional de Democratização dos Meios de Comunicação. E ela é muito efetiva. Esta semana mesmo, eu falei com o Altamiro e ele disse, a Renatinha está em Brasília participando lá de um debate, acho que na Câmara, sobre essa questão de fake news. Fake news é um nome bonito que se dá para mentira. Mentira que graça na rede social especialmente. Então, é um debate e a Renata certamente teve uma presença muito qualificada, porque ela é muito atuante, inteligente e entende do riscado. Nos avisam, Edu, eu vou pedir ao nosso convidado Fernando para a gente fazer um pequeno intervalo, que tem uma mensagem do presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, não, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, FST, Arthur Bueno de Camargo, que ele fala de uma reunião que definiu estratégica jurídica para resistir, sabe a quê? A exatamente a reforma trabalhista que se referiu agora o Fernando Mauro. Vamos lá ouvir o Arthur, ok? Olá, nós acabamos de reunir aqui com os advogados e advogadas das confederações de trabalhadores, aqui através do fórum, para que nós pudéssemos dar continuidade na discussão referente à reforma trabalhista. Foi de grande valia esta reunião, onde cada advogado, cada advogada, pôde realmente expressar o seu ponto de vista com relação ao nosso procedimento, com relação à questão do enfrentamento e da resistência na aplicação dessa reforma trabalhista. E é importante dizer que, embora nós já tivéssemos tirado um documento, onde nós já distribuímos, inclusive, para as autoridades e distribuímos para todas as entidades sindicais, mas o fórum continua fazendo a discussão jurídica e política. Agora, à tarde, nós vamos ter uma reunião com os representantes das confederações de trabalhadores que integra o fórum, que são 22 confederações, onde nós vamos tirar, inclusive, posicionamento aqui, como que nós vamos estar agora fazendo na segunda etapa, porque nós queremos não só fazer a resistência da aplicação da reforma trabalhista, mas também a resistência para não aprovar a reforma previdenciária que se encontra no Congresso Nacional. E vamos discutir também a questão política. Nós precisamos renovar a representação política dentro desse Congresso Nacional. E nós, com certeza, o movimento sindical, através do fórum, vai estar lançando candidatos, inclusive, para dar opção à classe trabalhadora e também à sociedade, para podermos renovar esse Congresso e colocar nesse Congresso deputados e senadores que possam representar dignamente a sociedade brasileira. Bem, eu saúdo a fala inteligente, articulada, politizada, progressista do Arthur Bueno de Camargo, que falou no espaço da Contrato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. A entidade que é parceira da agência sindical e deste programa, presidida pelo Moacir Tesc, que é um sujeito muito batalhador, muito correto. Gosto muito do Moacir e faz um trabalho importante à frente da sua entidade e também no Fórum Sindical dos Trabalhadores e na Nova Central, onde ele exerce a função de secretário-geral. Eu queria mostrar aqui rapidamente um jornal que foi feito pela entidade que está hoje participando do nosso programa por seu presidente, Fernando Mauro, que é o Jornal da ABCcom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. O Congresso elege diretoria e define plano de ação das comunitárias. Depois, o evento fortalece a nossa unidade. O Jornal Colaborativo mostra o Pai Real com a nossa amiga Cássia Franco, que apresenta, conhecida, apresentadora de TV, que hoje pilota um programa na TV Guarulhos. Muito bem, mostrado aqui o material do Jornal da Entidade, eu queria voltar as perguntas ao nosso Fabinho, Fabio Pereira. Podemos fazer perguntas ao nosso Fernando Mauro, Fabinho, tudo bem? Sim, Franzinho, quem participa agora é a Paula Cardoso, do Bairro da Saúde, que pergunta, que tipo de programas podem ser veiculados numa TV comunitária? Existem regras? Olha, como é que chama? Paula Cardoso. Paula, não tem censura. Qualquer tema, em especial aqueles que não afrontem o que está consolidado pela Constituição Federal, que você não pode incitar a violência, não pode incitar o uso de drogas, você não pode fazer, não fazendo barbaridade, tudo pode. Fernando Mauro, me conte a mim mesmo, que tenha curiosidade, aos nossos amigos telespectadores e internautas, ao povo de Guarulhos que nos assiste, do Distrito Federal, o tamanho da rede de TVs comunitárias do Brasil hoje. Quantas emissoras já existem no Brasil funcionando? Onde elas estão localizadas? Mais nas capitais, mais nas cidades grandes? Qual o potencial agora, com a possibilidade de entrar nas TVs por assinatura, de ocupar esse espaço? Qual é o nosso alcance dessa rede? Sozinho, hoje as TVs comunitárias estão basicamente em toda a base de assinantes da TV por assinatura do Cabo. São 127 cidades, entre elas 17 capitais. As outras 110 cidades são cidades sempre acima de 100 mil habitantes, portanto, as maiores cidades do Brasil normalmente têm uma TV comunitária. E o que a gente pode destacar é que com o advento do DTH, são duas bases, a base do Cabo tem 10 milhões de assinantes. A base do satélite são mais 10 milhões. Se você conseguir interpor em algum momento esses dois conceitos, você vai ter 20 milhões de residências distintas. Porque quem tem o cabo não tem o satélite. Quem tem o satélite não tem o cabo. 20 milhões de residências, a média, de acordo com o IBGE, é de 4 pessoas por residência. Você está falando de um universo de 80 milhões de pessoas. É uma das maiores redes públicas de comunicação, desde que você faça um movimento articulado. Essa articulação vai se dar através do satélite, através dessa rede comunitária nacional. Por isso, talvez, que você tenha muitos impeditivos, resistências de setores para que isso não aconteça. Mas, se isso acontecer, você vai ter uma televisão maior, inclusive, que muitas redes de televisão comerciais. Porque é uma abrangência, Franzin, 80 milhões de pessoas, é muito forte isso no Brasil e vai impactar. E nós queremos ter um processo de darmos vez e voz para a sociedade. Vou só te dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a PBS, a Public Broadcast Service, ela inicia o ano eleitoral com um debate entre os candidatos, a presidência da república, o democrata e o republicano. Depois, isso vai para a CBS, CN News, etc, etc, etc. Então, nós ainda não temos essa ideia de, vamos fazer mais do que o primeiro debate, quem faz historicamente a bandeira antes e tal. Mas, nós vamos querer ouvir o Bolsonaro, vamos querer ouvir o Lula, vamos querer ouvir o Ciro Gomes, vamos querer ouvir... Porque é um veículo de comunicação para o Brasil. E, no nosso caso, nós podemos assegurar que não tem, de um lado, nem casca de banana para o candidato e nem esqueminha para fazer perguntinha, água com açúcar para o candidato. Levanta a bola. Não, não tem negócio de, ah, levanta a bola para o sujeito cortar. Não tem isso. Vamos perguntar aquilo que é importante, do seu ponto de vista jornalístico, perguntar. A independência vai ser muito importante. Então, talvez por isso você tenha ainda muita restrição. Perfeito. Fernando Mauro, deixa eu colocar um pouco de provincianismo no bom sentido aqui na nossa conversa. Digamos que eu seja dono de um supermercado em Sorocaba e queira anunciar na TV local como é que eu faço. Digamos que eu seja presidente de um sindicato, sei lá, de condutores e queira fazer um programa. Quais são os caminhos? Um para o anúncio ou apoio cultural, não sei como é que se dá, e também para ser usuário, fazer um programa, digamos, de meia hora semanal. Olha, se você quiser localizar a sua emissora comunitária na sua região, na sua cidade, pode conversar conosco. Existe o nosso Facebook, que é o ABCcom, TVs Comunitárias. Lá você pode mandar mensagens, a gente recebe. Tem muita pergunta assim, viu, Prasim? Você está perguntando, não é novo. Olha, eu estou aqui em tal cidade e queria fazer um programa na TV comunitária. Como é que eu faço para ter o acesso? Legal, legal. A gente dá o contato. E o caminho é muito simples. Quem for patrocinar, se for uma empresa, vai vincular essa sua publicidade a determinado programa, colocar na grade de programação e vai rodar a publicidade. Normalmente as produções são independentes. Eu acordo, às vezes, nem com a televisão. É direto com um programa como esse, que é um programa independente, que é vinculado na TV comunitária. E em relação a fazer um programa especificamente, é mandar a proposta para a emissora com observação. Então, a TV comunitária não pode dizer não para ninguém, nunca, em tempo algum. Ela só pode dizer não, como eu disse, quando ela vai contra aquilo que estabelece a Constituição Federal. Fora isso, o que é diferente da TV educativa. Vai na TV cultura e fala assim, olha, eu vim aqui com um projeto chamado Repórter Sindical, eu queria colocar na TV cultura. Posso? O que eles vão falar? Ah, vamos ver, veja bem, tem um custo. Eles dão um jeito, mas não é certeza que vai entrar no ar. Na TV comunitária, é certeza que vai entrar no ar. Agora, para a TV Folha, teve espaço. Na TV cultura, a Fundação Padexeta, e vive, aliás, eu conheço, acho que aos 40 anos, vivem em crise há 40 anos. Parece que a sua própria existência é movida pelas crises sequenciais intermináveis. A TV cultura? É. Mas aí também você tem que considerar que ela é meio que o elefante branco que foi usado para cabide de emprego de governo durante muitas e muitas décadas, a ponto de você ter gente lá que é o seguinte, não, o que o senhor faz? Eu sou figurinista, mas não tenho figurino no seu programa. Ah, mas a minha função é essa, se eu não puder fazer isso, não faço nada. Ele fica lá tomando cafezinho, tomando água. Isso, infelizmente, existe. Era uma questão que precisaria ser resolvida, mas quem resolve na Fundação, no Estado, que manda esse povo para lá. É o que eu chamo de estatal da Bulgária. É, tipo isso. Muito bem. Fernando Mauro, há um momento chamado Arquivo Sindical em que nós resgatamos lá daquele oceano de audiovisuais que nós temos na Agência Sindical, não é tanto também assim, mas temos lá, acho que quase mil. A gente resgata algum momento de entrevista, de matéria que a gente fez para que não se perca no vastíssimo mundo do YouTube. Desta vez é um programa, uma entrevista com uma militante do MST que fala sobre agroecologia. Vamos ver? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Eu me encontro hoje no Parque da Água Branca, que é um parque muito conhecido, popular da cidade de São Paulo. E por que eu estou aqui? Porque está acontecendo a primeira feira da reforma agrária do MST, no Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra. Eu vou falar agora com a Adriana, que ela é do setor de imprensa aqui da feira e do MST. Adriana, a feira parece que teve repercussão, muito sucesso, muita gente por aqui. Pois é, muito boa, né? Para nós é um orgulho muito grande poder manter essa feira, ter tido essa repercussão. Foi um desafio muito grande fazer com que ela acontecesse. A proposta do Movimento Sem Terra é trazer para o Brasil inteiro a certeza de que a agroecologia é a bandeira que vai trazer o nosso direito de viver com mais saúde. Por isso é que nossos produtos todos são orgânicos. Adriana, e por que a luta pela reforma agrária é tão criminalizada pela grande imprensa? E por que se cria tanto preconceito contra uma luta justa e necessária? Infelizmente, porque a maior parte das nossas terras estão concentradas na mão de pessoas que não têm o menor interesse de ver desapropriadas as terras brasileiras e quer que permaneça assim, centralizada. E os trabalhadores sem terra, que são assentados na reforma agrária, eles conseguem fazer produzir, está aí a prova disso. Trouxemos mais de 100 toneladas de alimentos em todo o país. É possível um assentado viver em boas condições sanitárias, em boas condições de segurança, viver com dignidade com sua família numa greba? É sim, desde que se tenha mais interesse público, que dê políticas públicas voltadas para fazer a reforma agrária popular. Que é uma reforma agrária voltada para que nós possamos sim ter a sustentabilidade dentro do nosso assentamento e garantir a nossa subsistência com dignidade. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Voltamos com o repórter do Sindical Mundo do Trabalho no Ar. E aqui a internet é implacável. Olha aqui, pergunta o Marcelo Mendes Pereira, advogado, sindicalista de entidades sindicais, do STAP, do Sindicínio, já trabalhou na Federação do Metalúrgico. Questione ao entrevistado diante das... Estou fazendo a pergunta, tá Fabinho? Estou te substituindo aqui. Ao entrevistado diante das novas formas de comunicação, internet, Netflix, cabo, difusão, bem como assim os grandes canais, como manter o interesse nas importantes TVs comunitárias que refletem muito mais o anseio da população do que aquilo que é transmitido pela grande mídia? Olha, eu vou dizer o seguinte para o telespectador internado que nos acompanha. Temos que ir para a internet. Não tem jeito. A gente... Porque uma coisa que eu aprendi, Franzinho, na história da comunicação é o seguinte. O que não vai deixar de existir nunca na televisão? O conteúdo. Tá. Então, por exemplo, a televisão mesmo pode acabar. A transmissão, a TV acaba, pode acabar. Sim. O que não vai deixar de existir é você sentado numa mesa, filmando, fazendo perguntas. Alguém do outro lado dando respostas sobre determinado tema. Isso é conteúdo. Agora, o meio aonde vai esse conteúdo, hoje nós estamos na televisão. Sim, a fórmula vai mudando. Nós estamos aqui na TV Guarulhos, estamos aqui numa emissora de televisão, estamos na TV do Distrito Federal. Agora, esse conteúdo tem que ser distribuído, tem que ser multimídia. Eu tenho certeza que a agência sindical tem a sua preocupação e tem web rádio. Então, que é um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de mídia. Tem a internet. Esse conteúdo está sendo compartilhado no Facebook. Então, o que eu vou dizer para o nosso internauta é o seguinte. A internet está aí, veio para ficar e nós não podemos fugir dela. Temos que ser parceiros dela. Então, nós temos que ter presença em aplicativo. Temos que ter presença nesse mundo virtual. e cada vez fazer um trabalho mais bem feito, do seu ponto de vista técnico. Porque esse debate que você encontra aqui, por exemplo, essa matéria que foi mostrada agora. Desculpe, qual é a emissora de televisão que vai mostrar uma feira feita com trabalhadores que vieram da reforma agrária? O que eles produzem, como eles produzem, como é que eles vendem os seus produtos no Parque da Água Branca? Então, esse é o tipo de coisa que é uma tarefa para a televisão comunitária e quem vai buscar esse conteúdo só vai achar com a gente. Chama agroecologia. Não há um único aditivo químico. Olha aí. Fernando Mauro, eu agora pergunto, por fim, as TVs comunitárias vão crescer, não por acaso, mas produto de longos e longos anos de esforços e pessoas como você, Paulo Miranda e tantos outros que heroicamente tocam esse barco adiante. Impunham essa bandeira importante, que é a bandeira da comunicação, da informação e da cidadania. Na medida em que abrir e crescer, não corre o risco aqui, não vai nenhum preconceito, deixa eu fazer aqui a ressalva. Não corre o risco de ter uma evasão de pastores e de seitas neopentecostais e fundamentalistas que ocupam as outras mídias. Aí fica só umas emissoras repetindo ladainha religiosa? Então, a gente tem que ser contra esse tipo de atividade. Não porque a igreja não possa participar da televisão, porque pode e deve. A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja espírita, a afro, a igreja do afrodescendente, as seixoneiras, os japoneses. Então, a televisão tem que ser plural. E tem que ter esse conteúdo, Franzinho. Eu defendo que tem que ter. O que você não pode fazer é... Arrendar uma emissora para um conteúdo desse, aí qualquer ideologia. Não pode para o evangélico, mas também não pode para o pastor. Mas também não pode para o partido político de esquerda, nem para o partido político de direita. Não pode para você fazer uma televisão comunitária ampla, falar só sobre o meio ambiente. Ou falar só sobre a questão do trabalho. Ou só sobre comunicação. A própria raiz, o espírito da TV comunitária é que você tenha vários conteúdos lá dentro. Então, nós vamos tomar esse cuidado em relação ao canal comunitário nacional para que a igreja possa estar. Porque é importante, porque tem o seu recado, tem a sua legitimidade para falar. E é importante porque vai pagar também pelo custo operacional para que o processo possa funcionar. Agora, você não pode entregar isso, que é um patrimônio da sociedade, para quem quer que seja uma música cuja nota seja só de um tom. Isso não podemos fazer. Perfeito. Fernando Mauro, Treza, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Eduardo Sandor. Obrigado, Gisele. Obrigado, Fabinho. Obrigado, meninos da técnica. E a todos que nos ajudaram a colocar este programa no ar. E os nossos também apoiadores. Eu fico sempre muito feliz em conversar com você. Aprendo muito na medida em que você vai falando sobre comunicação, TVs comunitárias, democratização efetiva da comunicação. Então, obrigado. Estou cansado, mas estou feliz. Eu também, professor. Até a quinta-feira que vem com o novo repórter sindical, O Mundo do Trabalho no Ar. Vamos lá? Agência Sindical apresentou Repórter Sindical O Mundo do Trabalho no Ar